Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é segunda-feira, mais uma semana que começa e mais uma semana repleta de vídeo para vocês. Mas antes do vídeo de hoje, aquele de sempre, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo. De segunda a sábado, sempre na parte da manhã. E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derek. Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje, como prometido para vocês, eu irei trazer para vocês a segunda parte com 10 filmes de terror que ninguém conhece. Isso mesmo galera, a maioria dos filmes dessa lista, assim como a primeira, são filmes que muita galera nunca ouviu falar ou muita galera tem pouco conhecimento e filmes que você não vê, geral falando por aí, seja em grupos de Facebook, em Instagram, onde quer que seja, quase não é comentado. Então é isso que eu irei trazer para vocês hoje. Mais 10 filmes desse tipo que vale a pena vocês dar uma conferida. E tudo isso, é claro, logo após a vinheta. E para começar essa lista com 10 filmes de terror que ninguém conhece, eu trago um filme lá de 2009 chamado Lady Torresti. Isso mesmo galera, esse é o famoso filme slasher com uma misturinha ali de gory que vale muito a pena vocês conhecerem. É um filme pouco falado, é um filme pouco comentado, eu gostei muito quando assisti ele pela primeira vez. E na história do filme acuprimos uma garota que acaba acordando dentro de um caixão, num lugar ali deserto, numa zona rural. Logo essa garota vai descobrir que ela está sendo mantida ali por um terrível serial killer. E qualquer pessoa que chegue até aquele local ou ela tente arranjar alguma forma de tentar escapar irão sofrer nas mãos desse terrível assassino. Além de o filme ser bastante violento, repleto de sangue e aquelas tripas sendo espirradas e tudo mais que você possa imaginar, temos um assassino sensacional, macabro, ele tem uma máscara ali que brilha, muito sensacional, muito louca. Além de o filme ter uma trilha sonora incrível, aquele rock pesadão, eu que sou fã de rock, então gostei muito desse filme, vale a pena vocês dar uma conferida. E esse galera, está facinho de vocês assistir, você encontra lá na Prime Video. Bom, o segundo filme que eu irei trazer para vocês, que ninguém conhece, ele estreou lá em 2010, chamado A Sétima Vítima. A Sétima Vítima também é um filme de terror sensacional de casas assombradas. Bom, casa assombrada, né? Assombradas não, porque é uma casa só. Imagina um... É mesmo, né? Podiam fazer um filme de casas assombradas, cinco casas numa rua só e as cinco ser assombradas. Ia ser legal, né? Bom, vamos lá. Na história do filme acompanhamos uma família que vai se mudar para uma casa nova, como sempre. Só que essa casa tem um passado sombrio. Há um ritual que foi feito ali e uma criatura demoníaca assombrava os antigos moradores que tiveram que fugir do local. Essa nova família vai, se muda para lá e coisas estranhas e perturbadoras começam a acontecer. A Sétima Vítima é aquele filme de casa assombrada que vai te deixar tenso do início ao fim. Ele é angustiante, ele é tenebroso, tem momentos ali bastante assustadores. Ele lembra um pouco os mensageiros com a Christian Sturt e a Bela de Crepúsculo. É um filme sensacional que vale a pena a galera conhecer. E esse você também encontra na Prime Video. Bom, o terceiro que eu irei trazer para vocês é mais um slasher que estreou lá em 2019, chamado Trick, o Trato. Esse filme, galera, também dispensa comentário. É um filme slasher assim como Lady Torrest, repleto de violência e sangue jogado na tela. Bom, acompanhamos um terrível serial killer que no passado, depois de matar várias pessoas, foi dado como morto. Mas algum tempo depois ele retorna para a cidade para fazer novas vítimas. E a única pessoa que pode impedir que ele continue matando as pessoas é o xerife local. E galera, esse filme não poupa esforço para mostrar sangue e tripas de sendo dilaceradas. O assassino é sensacional, ele usa uma máscara de abóbora ali bastante incrível. E é um filme ali com personagens carismáticos, que você se preocupa com alguns deles. E tem que ter estômago forte, porque as mortes desse filme não são brincadeiras. Se você nunca assistiu o Trick ou o Trato e não conhece ele, vale muito a pena. Mas esses terão que dar uma procuradinha aí pela internet. Bom, o quarto que eu irei trazer para vocês, ele estreou em 1986, chamado Contagem de Cadáveres. Esse filme também é um filme de teor sensacional, que vale a pena vocês conhecer. Na história acompanhamos uma mulher que no passado foi assassinada por um terrível assassino. Bem que na época morava nesse local, se mudou de cidade, mas junto com os amigos decide retornar para essa cidade, onde aconteceu esse terrível assassinato. Mas o que bem seus amigos não sabiam é que o assassino está de volta e está pronto para colecionar novos corpos. Esse filme, galera, ele também é um slasher sensacional, que vale a pena você conhecer. Ele é um pouco mais cauteloso na violência, mas aquela atmosfera de você tentar descobrir ali quem é o assassino funciona de uma forma simplesmente incrível. Eu aconselho muito, apesar de ser um filme não conhecido pela galera, vale a pena vocês conhecerem. Mas Contagem de Cadáveres, vocês também terão que dar uma procuradinha aí pela internet. O quinto que eu irei trazer para vocês estreou ano passado, em 2021, chamado Terror Trips. E em Terror Trips conta a história de um grupo de jovens que decide criar ali um evento ao qual eles vão pegar pessoas, vão receber um dinheiro para levar eles para viajar em locais que foram gravados em filmes de terror. Então nesse filme ali temos momentos que ele vai para Crystal Lake, para Amityville, para a cidade onde teve a bruxa de Blair e vários lugares. E no meio do longa eles acabam assistindo um filme ao qual conta a história de um cara num carro preto que sequestrava e matava crianças. Eles decidem ir até essa cidade para fazer o ponto turísticos, mas eles vão cair numa rede de pessoas que pegam outras pessoas, matam elas para vender seus órgãos. E cabe esses jovens tentar sobreviver. Esse filme tem a pegada de Os Turistas, que foi gravada aqui no Brasil, e uma pegadinha ali de Walberg, pois ali o país lá onde eles estão é do mesmo país do Walberg, em Amsterdã acontece tudo isso aí. Então esses jovens terão que tentar sobreviver. O filme é repleto de violência, repleto de sangue, que vale a pena você conferir e conhecer. Mas Terror Trips vocês também terão que dar uma procuradinha aí pela internet. O sexto que eu irei trazer para vocês, ele é um filme de terror francês com zumbi, estreou lá em 2009, chamado Legião do Mal. Esse filme, apesar de não ser conhecido, ele é um filme de zumbi sensacional. Acompanhamos um grupo de policiais que invadem um prédio abandonado, atrás de terríveis criminosos de uma gangue. Mas chegando nesse prédio, logo eles vão descobrir que lá dentro há algo pior. Pessoas infectadas que se transformaram em zumbis estão tentando se alimentar de carne humana, e cabe a esses policiais tentar sobreviver. Legião do Mal é aquele filme de zumbi que não poupa esforço em nos mostrar violência, tripas sendo comida, corações sendo arrancados, e tudo que você possa imaginar que um bom filme de terror e de zumbi tem que ser. Ainda mais se tratando do terror francês, que é aquele filme de... Os terror francês são aqueles filmes que incomodam a gente. Legião do Mal consegue fazer isso de uma forma sensacional, só que de vez com assassino comum, são com mortos vivos. Se você nunca assistiu Legião do Mal, eu aconselho, mas também terão que dar uma procuradinha aí pela internet. O próximo filme que ninguém conhece, esse eu nunca ouvi ninguém falar mesmo, acho que só eu assisti esse filme, mas vale a pena vocês darem uma conferida. Ele estreou em 1997, O Principal Suspeito. Nesse filme, ele divide ali com suspense e com terror slasher. Bom, temos um garoto que está trabalhando num necrotério. Ao mesmo tempo, a UTI seria o killer que vem matando prostitutas e arrancando seus olhos. E para a polícia, esse garoto é o principal suspeito. Então, como vários crimes ali ocorreram dentro desse necrotério, e os corpos das prostitutas foram parar nesse necrotério, o nosso garoto vai tentar ele, por conta própria, investigar o verdadeiro assassino. E vocês já imaginam no que vai dar isso, né? Ele é um filme sensacional, um suspense barra teor, que vale a pena vocês conferir, mas esses também terão que dar uma procuradinha aí pela internet. O próximo que eu irei trazer para vocês é um filme de zumbi barra terrir ali. É o terrir, né? O terror com a comédia, que estreou em 2019, chamado Pequenos Monstros. Nesse filme, acompanhamos um professor que aceita ir com seu sobrinho para um passeio de escola, pois esse cara está apaixonado pela professora do seu sobrinho. Então, ele vai nessa viagem com crianças e tudo mais, e tudo que parecia ser uma viagem tranquila. Logo, mortos-vivos vão invadir essa festa onde estão as crianças, e cabe a ele, junto com a professora, tentar proteger essas crianças desses terríveis zumbis. Pequenos Monstros mistura o terror com a comédia de uma forma super divertida e engraçada, e ao mesmo tempo sangrenta. É um filme sensacional que muita galera não conhece, nunca vi gente comentar, vale a pena vocês conferir, mas Pequenos Monstros vocês também terão que dar uma procuradinha aí pela internet. O penúltimo que eu irei trazer para vocês também é o Terrir, o terror com a comédia e com zumbis também, que estreou lá em 2014, chamado Cuts, a Epidemia. Nesse filme, acompanhamos um grupo de professores que começaram a dar aula numa escolinha para crianças, e no dia da merenda, eles recebem nuggets para as crianças comer. Só que esses nuggets vieram contaminados, e as crianças digerir, se tornaram zumbis. Então você imagina, né? Zumbi já é algo que dá medo na gente. Imagine zumbi crianças. É isso que você vai encontrar nesse filme, e cabe aos nossos queridos professores tentar sobreviver a essas terríveis crianças zumbis. Cuts, a Epidemia é um filme divertido e também violento. Se você gosta de tripas e sangue jorrado na sua tela, esse filme é para você. Mas também terão que dar uma procuradinha aí pela internet. E para iniciar essa lista com 10 filmes de teor que ninguém conhece, eu trago para vocês mais um Terrir, que estreou lá em 2014, chamado Enterrando Minha Ex. Enterrando Minha Ex, temos nada mais, nada menos do que no elenco, como a atriz Alexandra Daddario. Isso mesmo. E na história do filme, acompanhamos um cara chamado Max, que namora a Evelyn. Os dois têm um grande amor ali um pelo outro, só que a Evelyn é meia possessiva. E ela faz ele prometer que eles vão ficar juntos para sempre. O cara promete. Sem saber que logo depois a sua amada será atropelada por um ônibus e falecer. Após ela falecer, ele acaba conhecendo uma nova garota, interpretada pela Alexandra Daddario, e começa a se apaixonar por ela. Só que ele esqueceu da promessa, que ele ia ficar com a sua namorada para sempre. Então a garota ressuscita do mundo dos mortos para fazer seu namorado cumprir o trato. Enterrando Minha Ex é um filme sensacional, que mistura ali o terror com a comédia de uma forma simplesmente incrível. É um filme divertido, gostoso de assistir. Eu acho que eu já assisti ele umas 5, 6 vezes. Vale muito a pena vocês também conhecerem. E ele você encontra disponível aqui mesmo no YouTube. Então galera do CineDerek, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu estou de volta para vocês com mais conteúdo. E eu irei trazer para vocês dicas de filmes de terror de vários streamers. E eu irei trazer para vocês da HBO Max, da Netflix e do Star Plus. Beleza? No decor da semana, tá não? Tudo no mesmo vídeo. Valeu galera! Um forte abraço e tchau!